Oi, este é o Conexão. A pesquisa Profissão Professor, feita em parceria do Itaú Social como Todos pela Educação, apontou alguns aspectos que podem e precisam ser melhorados para que professores brasileiros tenham melhores condições de vida e de trabalho. Seguem alguns deles. Investimento em formação continuada, maior participação dos docentes na formulação de políticas públicas e restauração do respeito à figura do professor. A gente vai conversar sobre este assunto aqui com pessoas jovens que escolheram essa profissão. Nós recebemos aqui no estúdio o professor de ensino fundamental Luan Ribeiro da Silva, o Pedro Serveira, que é estudante de letras da Federal Fluminense, e a nossa parceira especialista em educação do Itaú Social, Juliana Iade. Gente, obrigada por estarem aqui com a gente. E a ideia justamente é mostrar a galera mais nova que aceitou o desafio, que já entendeu o que é para ser professor, o que é para ser professora, porque a gente está numa vida, e assim, a própria pesquisa aponta isso, né? De que existe uma parte dos professores e professoras que foram entrevistados que não recomendam a profissão. E a gente super entende, né? Existem muitos desafios quando a gente pensa na educação brasileira. Não deve ser nada fácil ser professor no Brasil. Mas, Juliana, ver isso, né? Ver pessoas mais novas que, mesmo diante desse quadro, decidiram ir por esse caminho, no mínimo é interessante e acho que é legal ver esse contraponto, né? Sim, é muito bom, né? Eu acho que batemos um papo hoje com o Luan, né? E é muito bom ter pessoas jovens, né? Que têm um engajamento, que entendem o papel social como profissional da educação. Isso é muito bom. E aí eu queria começar ouvindo um pouco de vocês. Eu já perguntei aqui um pouquinho fora do ar, tá? Mas agora eu vou contar para vocês também. Luan, você sempre quis ser professor? Não, não foi uma escolha. Como que aconteceu isso, então? Então, foi no meio do curso mesmo, eu fiz pedagogia na UERJ, e a minha mãe é professora. Então, eu vivi em escola, porque, enfim, ficava lá no contraturno, enquanto eu trabalhava, depois do que eu estudava. E aí, no meio do caminho, eu percebi que ali era o meu caminho. Eu sempre gostei de estar na escola, mas eu não sabia que... Era mais a educação básica, né? No fundamental, nos iniciais. Mas eu seria ali a minha figura de professor, ali o meu espaço profissional. E eu posso dizer que quando eu decidi fazer isso, foi a melhor escolha da minha vida. Eu amo o que eu faço. Eu aguardo todo dia feliz de ir para a escola de dia, para a sala de aula. Isso, para mim, me motiva a cada dia mais de estar com a molecadinha ali de 11, 12 anos, 10 anos. É isso que eu queria apontar. Você é professor de sexto ano, né? Isso, sexto ano. Então, é um professor que ainda está mais perto desse aluno, né? Porque dá aula de muitas matérias, né? Exatamente. É um projeto específico do município, né? Porque sexto ano, geralmente, é fundamental 2, anos finais. Só que no município tem um projeto chamado Sexto Ano Carioca, onde o professor faz essa transição entre os anos iniciais e os anos finais. E aí, esse sexto ano é feito apenas por um professor, que leciona todas as matérias, exceto artes, educação física e inglês. Isso é super importante, porque a gente já falou aqui no Conexão que essa transição, né, do sexto ano para o sétimo, sempre dá um problema, porque esse aluno, ele perde essa referência, né? Então, acho que talvez esse caminho seja um pouquinho mais amenizado, né? Exatamente. Ah, bacana. E aí, me conta você também, ô Pedro, você está fazendo a faculdade, né? Sim, estou fazendo a faculdade, né? Daqui a pouco vira colega. É, pois é. Mas você também teve uma questão para poder definir se você seria professor, se seria essa a coisa mesmo da sua vida. Sim, na verdade, essa é a minha segunda faculdade, porque eu comecei fazendo comunicação social. Eu, na escola, durante o terceiro ano, naquela época toda de vestibular, eu tinha esse sonho de ser publicitário, pelo menos na minha cabeça, mas, pois é, mas eu sempre fui um aluno que teve uma relação muito boa com o aprendizado, com professores e com a escola, então, ao mesmo tempo que eu fiz os oito anos e entrei nessa faculdade de comunicação, eu voltei para ser monitor na escola onde eu estudava. Então, eu mantinha esse contato com alunos e tal, e aí eu percebi que eu gostava muito do meu trabalho, gostava muito do que eu fazia, dessa troca, desse contato com alunos e pessoas que ouviam o que eu tinha a dizer e que aprendiam comigo, que eu também aprendia muito, e aí eu pensei, preciso trocar de faculdade, porque não é isso. E aí eu fui fazer letras na UF. E aí você está agora com o coração mais calmo, assim, está fazendo mais sentido, então? Não, está fazendo total sentido, eu gosto muito do que eu estudo e eu gosto muito do que, daquilo com que eu trabalho, sabe? Eu sei que eu estou no caminho certo, isso é muito gratificante. Ai, é muito legal, eu acho muito legal, porque a gente fala tanto de educação, de tanto problema, e de repente quando a gente vê a galera, assim, que é super mais nova, e que é isso que a Juliana falou, né, que entende o propósito, né, dá uma tranquilidade. A gente começou um programa super legal, por acima, mas vamos falar de um pouquinho de problema também, tá? A pesquisa, Juliana, fala que 49% dos entrevistados não recomendariam a profissão. E aí eu falei, que eu acho compreensível, né, assim, a pesquisa traz para vocês esses dados, o que vocês lêem quando vocês veem 49% não recomendaria a profissão? Eu acho que está muito associada à questão de carreira, né, a carreira docente é um espaço que não tem uma valorização social, não tem um salário atraente, né, e aí quando a gente vê o processo de escolha mesmo de uma profissão, né, tem uma série de questões que leva você a escolher uma profissão. E dentre elas está, assim, um retorno que você pode ter para pensar o seu futuro, a construção daquilo que você inicia a partir de uma profissão, construir na vida. E quando a gente olha, né, para a carreira de professor e os jovens, né, a gente vê muito próximo à questão da motivação que é intrínseca, né, a vontade de fazer diferença no território, de fazer a diferença na sociedade, e isso é o que nos motiva, mas é necessário sim não perder de vista a necessidade de uma valorização da carreira docente. É, essa pesquisa é super importante, porque a gente ouve o professor falar, né. Exato. E aí a gente já mostrou duas experiências, quero trazer mais uma experiência, o nome desse menino que vai participar com a gente é André Luiz Cristianes, ele acabou de se formar, fez licenciatura em ciências biológicas pela Federal Feminência, aqui em Niterói também. Vamos ver o que ele diz. Eu escolhi esse curso, na verdade, num impulso, quando eu não tinha conseguido passar direto para a medicina veterinária, eu escolhi ingressar na minha segunda opção de curso e acabei ficando por conta da influência do grupo de S, desenvolvimento, inovação e ensino de ciências, no qual eu percebi a importância dessa profissão, passei a ter outros olhares sobre o exercício docente e realmente eu tive oportunidades incríveis, nas quais eu pude resgatar a minha antiga vocação, que eu identificava desde o ensino fundamental, quando eu gostava de ensinar as outras pessoas, gostava de ajudar elas a aprender. E nesse grupo eu vivenciei algumas coisas muito importantes que eu carrego até hoje no meu exercício docente. Eu tive muito contato com alunos das classes populares, que viviam em comunidades extremamente carentes, com muitas dificuldades socioeconômicas, privações de direitos absurdas, mas de maneira geral, quando a gente entrava em sala de aula, por mais que eles tinham os problemas deles, às vezes tinham as marras deles de adolescente, não queriam muito encarar a gente, não queriam encarar figuras de autoridade, eles sempre tinham uma vontade imensa, absurda, de conhecer o mundo. E eu acho que é isso que me motiva a entrar numa sala de aula tentando apresentar um pouco mais do mundo para outras pessoas, mostrar outros pontos de vista, discutir e conversar com elas. Eu acho que dois pontos me chamam a atenção nessa fala do Pedro, o nome dele, desculpa, André Luiz, Pedro está aqui. Uma coisa que ele fala assim, logo de início não era essa a minha escolha, assim como você falou também, né Luan? E a pesquisa traz isso, que um terço dos entrevistados diziam que não tinham opção e aí fizeram esse curso. Isso é um problema grave, né? Porque se a pessoa está numa área que, não é o caso dos meninos que estão aqui conversando com a gente, mas se você está numa área que a pessoa não gostaria de estar, que está ali só porque era o que dava, já pode dar uma chance aí de um negócio não dar certo, né Juliana? Sim, porque você ter possibilidade de escolha é tudo na vida, né? Escolher o que você deseja. Só que dada a realidade, a gente sabe que essas escolhas não são para todos, né? E existem pessoas que modificam o jeito de olhar e entender a própria profissão. Acho que o Luan traz isso, o próprio Pedro, no percurso de fazer. E até porque a educação é uma profissão, é um exercício que te ajuda a aprender enquanto ensina. Então, são aprendizagens que estão no campo tanto do cognitivo, mas também das relações, né? E isso é muito importante. No entanto, muitos profissionais iniciam quase que um percalço, né? Antes de se entender como potente naquela profissão, não tem. Até porque, e aí a gente dialoga um pouco com a desvalorização social da própria profissão, né? Porque o que é muito nos passada, eu quero ser médico, né? Quero fazer direito, dentista, né? Então, é uma profissão que hoje, na atualidade, perdeu muito desse status, né? Então, e contando com todas as questões que são do âmbito político, né? Da carreira mesmo, né? No âmbito das políticas vigentes da formação docente. A gente está vendo aí as imagens, você consegue ver toda a pesquisa ali, a pesquisa todinha está lá no itausocial.org.br E essa é a pesquisa, tá bom? De onde a gente está tirando o nosso estofo aqui para a nossa conversa. Um outro aspecto que essa pesquisa mostra, fala sobre a formação inicial. Os, parte dos entrevistados dizem que lá na licenciatura, lá durante os estudos, passa-se bem o conteúdo, você aprende o conteúdo e tal, mas quando vai aprender a lidar com gestão de sala de aula, falta um pouco de estofo mesmo, de matéria. O que você acha? Você acha que você está aprendendo isso? É uma coisa que você se preocupa um pouco? É com certeza uma preocupação, porque eu sinto que a profissão de dar aula acaba se tornando algo que você aprende na prática, assim, né? É aquela coisa, quando você entrar na sala de aula para lidar com o aluno, não sei se o Luan concorda, é que você vai aprender a lidar com o aluno, no dia a dia, um dia depois do outro. E a gente definitivamente não é preparado para todas as situações que a gente encontra. A gente muitas vezes não sabe como tratar com algum aluno que é um pouco mais tímido, um pouco mais resistente, e eu não sei se há algo que a faculdade possa fazer para trazer essa bagagem que a própria experiência traz. O que você acha, Luan? Você acha que tem como trazer mais informação na faculdade? Acho que a partir do momento que a faculdade ou a academia, ela começa a se preocupar com o valor da educação básica, aí se pode mudar os currículos da formação superior. Porque o que acontece muito é que a academia, o ensino superior, não enxerga a educação básica como coisa importante. E isso é um problema, porque no curso de pedagogia, onde você faz uma formação de professores, praticamente, você não tem nenhuma disciplina que aborde isso na sala de aula. O que é importantíssimo. O que o Pedro fala é, assim, resumidamente, perfeito. Ele tem esse contato porque ele está como monitor, ele está na sala de aula durante a graduação. Quando você não está na sala de aula durante a graduação, você não percebe isso. Então, essa percepção, ela é muito importante. E aí, ouvir os professores, ouvir quem está na educação básica, quem está lá, de fato, no chão da escola, é primordial para ter essa transformação. E isso que você falou, ouvir, é um dos pontos que a pesquisa aponta como a solução. Os próprios docentes dizem isso. A gente quer participar das soluções. Exato. Participar da elaboração das políticas, da junção dessa cisão, que foi criada entre ensino superior e educação básica. Então, quando a gente olha para uma formação inicial que pouco dialoga com a prática, vai contra o próprio princípio da formação. Porque é uma formação, um médico não aprende a fazer cirurgia só lendo livros. Porque é misericórdia, né? É, então, mas a mesma coisa. Nós lidamos com pessoas, com crianças, com adolescentes, né? E como gestar essa informação aprendendo mais da teoria do que vivenciando na prática. Então, eu acho que é um desafio. Outro ponto que a pesquisa traz, que é a vida do professor melhoraria se ele pudesse dar aula em uma escola única. E aí, eu vou te perguntar, que você é o professor que está aqui com a gente, qual que deve ser a diferença desse educador e dessa educadora poder dar uma aula em um único lugar? Bom, eu dou aula em uma única escola. Eu sou professor mursado 40 horas e a minha escola é torno único. Então, eu fico de lá de 7h30 até as 3h30. E só pensar na cidade do Rio de Janeiro. O deslocamento que é, você fazer o deslocamento pela cidade do Rio de Janeiro, com esse trânsito caótico que é a cidade, a qualidade de vida que o professor perde nesse deslocamento entre escolas. Então, assim, essa visão de olhar o professor como um profissional que precisa ter qualidade de vida, e aí vai de encontro com a professora Flávia, que falou do Itaú Social, sobre a valorização, o estado social da profissão, porque parece que é assim, ah, professor, ele se vira, ele gosta do que ele faz. E aí você perde o estado social, a valorização do salário. Isso acontece muito na prefeitura do Rio, como eu posso falar aqui, onde eu atuo, no município. Eu percebo que o ingresso de pessoas interessadas, que não pensavam em ser professores antes, foi por conta desse novo concurso, com salário inicial atrativo. Então, hoje, por exemplo, o concurso da prefeitura para você entrar na prefeitura, você ganha inicial mais ou menos 6 mil reais. Então, é um salário atrativo para você, começo de carreira. O plano de carreira ainda está defasado, mas o inicial foi um passo, pelo menos o que a prefeitura fez aqui no Rio de Janeiro. Está valendo a pena nesse sentido, né? Exato. Outro ponto que traz, aí falando ainda sobre essa questão de escola única, eu acredito que além dessa parte da saúde do educador, tem também aquela referência dentro da escola, né? O fato de ter aquele professor sempre lá, deve fazer diferença para aquela comunidade, né, Juliana? Certamente, porque eu acho que aí, acho, não, tem certeza, né, que a comunidade do entorno vai ter aquela figura como referência, né? Então, não é alguém alheio, né, a minha comunidade, a minha realidade, né? Alguém que passa apenas ali por 50 minutos que vai lidar na relação, né, família e escola. É totalmente diferente, né? Então, tem uma diferença muito grande. Vamos ver agora um depoimento, é o da Lara Neves. Muito obrigada, Lara, por ter enviado. Ela tem 22 anos, se formou em pedagogia lá em Ribeirão Preto. Desde muito pequena, eu sempre gostei muito de crianças, de ensinar, de ajudar. E o que mais me motivou a escolher essa profissão foi poder ser e fazer a diferença na vida dos meus futuros alunos. Atualmente, eu trabalho com educação infantil, com crianças de 2 a 3 anos, e trabalho tanto na rede privada, quanto na rede pública de ensino. Infelizmente, a realidade entre as duas instituições em que eu trabalho é muito distinta, mas eu acredito que, em um futuro próximo, as oportunidades possam se igualar e que o cenário educacional nacional possa melhorar. Além disso, uma questão que eu gostaria de trazer é que, desde quando eu decidi ser professora, durante todo o processo, eu sempre ouvi muitas críticas, sempre ouvi que essa era uma profissão muito desvalorizada, que ganhava muito pouco financeiramente, que não tinha o reconhecimento da sociedade, das pessoas, mas eu acho que isso nunca deve ser um impedimento para você fazer o que você sonha. Então, isso nunca impediu para que eu prosseguisse com a minha escolha, porque eu acho muito importante nós fazermos o que amamos e nos sentirmos felizes naquilo que exercemos. Eu achei, na hora que ela falou assim, ah, eu ouvi muitas críticas, as duas cabeças aqui fizeram assim, ó, é isso então, né? Vocês ouviram muito. Exatamente isso. É porque, justamente, por não haver essa valorização do professor, eu acho que não é nem só uma questão financeira, muita gente fala do impacto financeiro, que os salários não são bons e tal, mas eu acho que também existe essa desvalorização do profissional, assim, da diferença que a gente faz na vida de cada pessoa que compõe toda a sociedade, né? Não entender a importância dele, né? Não entende, então, assim, se você fala que você vai ser engenheiro, as pessoas veem a importância do engenheiro, mas as pessoas ignoram a importância do professor. E o engenheiro não ia estar lá se ele não tivesse tido ótimos professores na formação dele. Então, eu acho isso... E aí, como é que você acha que a gente vira isso? Porque aí tem esse outro ponto, né? Assim, campanha de valorização do professor. É uma coisa que os entrevistados apontaram como necessário. O que você acha que a gente pode fazer para, justamente, virar essa imagem e educar a população para entender a importância dessa figura? Eu acho imprescindível que os professores sejam vistos como autoridade também na vida do indivíduo em formação. Porque eu acho que, muitas vezes, o que é passada é uma separação da família e da escola, sendo que eles devem atuar juntos, né? O que eu vejo, muitas vezes, é a família atacando a escola ou atacando o professor quando ele está tentando fazer o seu papel de educar. Porque uma pessoa que está presente todos os dias na vida de uma criança ou de um adolescente, ela não vai só passar o conteúdo. Um professor que só passa o conteúdo, a meu ver, não é um bom professor. Ele também vai educar. Então, eu acho que o mais importante para valorizar o professor é que haja essa união, essa aproximação, que seja da família com a escola. Eu acho muito importante. E aí, Juliana, meio que junta o que ele está dizendo, a campanha de valorização com informar sobre a responsabilidade do professor e a função dele. Acho que são ações que devem caminhar juntos, então, né? Sim, porque o professor tem uma função social que é muito importante, né? Que está no campo do ensinar, no campo das questões que são cognitivas, mas também está nele ser alguém importante no território. E até a própria escolha profissional, né? Quando os professores são figuras relevantes, muitos de nós desejamos ser, nos tornar aquilo que é relevante para a gente, aquela figura que tem a importância, né? Então, o Luan fala da mãe dele, né? O Pedro vai falando dessa construção que ele teve a partir do momento que ele está na escola, né? E vivenciando, experienciando a educação. Então, esse processo de valorizar, né? De trazer o professor para este campo, que é visto como a figura necessária para a estruturação de uma sociedade, é fundamental, né? E eu acho que a mídia, né? Tem um papel importante, né? Mas não ela apenas sozinha, mas formulando juntamente com estruturas que nos garantam, né? Perceber e entender o papel desse profissional na sociedade, tanto como qualquer outro profissional. E um dado que a moça de Ribeirão Pereto trouxe, é a Lara, né? Dizendo que o desejo das pessoas olharem, não, não seja professora, né? Quase que assustando pela decisão profissional dela. E a gente vê que outras profissões, com até menos tempo de estudo que um professor, tem uma carreira já que inicia, né? Com mais solidez. Então, eu acho que é mudar mesmo essa compreensão social. E Luan, assim, quando o Pedro fala sobre a importância da família estar consciente, você que está lá com a mão na massa já, né? Enquanto profissional, como você acha que a gente pode criar esse diálogo com essas famílias que ainda não estão ligadas nessa importância dessa parceria, né? Quando ele diz, assim, cara, essa pessoa está junto com o seu filho quase o mesmo tempo que você, às vezes até mais, né? Como que conscientiza essa família da importância social, né? Da função desse educador? O ponto entre a perda da ligação da família com a escola, não sei bem como isso aconteceu, mas é um fato. Eu, como professor da rede pública ainda, então, famílias com vulnerabilidade social, né? De pobres, enfim, renda mínima. E eu vejo que as famílias que têm essa percepção de quão é importante a educação na vida dos filhos delas são realmente os alunos que vão melhor no desempenho, tanto na aprendizagem quanto nas avaliações. E eu vejo o quanto isso é importante para as crianças. O quanto, por exemplo, elas podem valorizar um dever de casa. Vou passar um dever de casa. Pô, o filhão não fez. Você vai perceber por que ele não fez. Por que ele não faz recorrentemente? Porque os pais não valorizam aquilo. Então, assim, como a gente pode construir isso? É realmente chamar, aproximar, entender a escola como parte da comunidade. Isso é importante. A escola não pode ser um oásis no meio de um deserto. Entender que a escola faz parte daquele cenário e aproximar, de fato, o que a escola quer, o que a escola pode propiciar para o seu filho e fazer com que os pais realmente participem efetivamente dessa construção de práticas pedagógicas dentro da escola. Agora, não é um caminho fácil. E aí, falando em não ser um caminho fácil, Juliana, passa muito por política pública, talvez? A gente precisa de formulação de política pública para essas questões? Sim. Passa pela formulação de políticas públicas. É o jeito de entender a sociedade, é o jeito de entender por quais caminhos estratégicos a gente consegue reorganizar essa valorização, reorganizar o papel dessa pessoa que decide trilhar essa profissão e reorganizar o papel social da escola, né? Porque aí a escola também, como uma instituição social, que está implicada também nessa dimensão do professor. Eu tenho só dois minutinhos para terminar, mas eu queria terminar sabendo, assim, a perspectiva de vocês. Quando você pensa em futuro, né? Está aí quase se formando e tal. Sim. Se a sua perspectiva é uma perspectiva positiva? Você tem bons sonhos, assim, para a sua vida como professor? Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu procuro, e eu acho que isso é importante, né? No cenário que a gente vive, com a profissão que a gente escolheu, eu procuro ser resiliente, sempre olhar para frente, e, assim, o carinho dos alunos, a troca dos alunos, isso motiva muito e eu acho que a gente vai chegar num lugar melhor. Claro que precisamos de ajuda. Dar paz. Mas... É. E você, Luan, quando olha para frente? Quando olha para frente, eu vejo uma possibilidade, por mais nessa conjuntura estranha que nós estamos vivendo, mas eu vejo que a educação é a possibilidade da gente transformar, de fato, o nosso desenvolvimento intelectual, social e econômico. Porque é importante a gente falar isso, porque a educação é realmente... Nenhum país se transforma em potência se ele não investir em educação. Então, enquanto nossos governantes não perceberem isso, o Brasil vai engatear um pouco e não vai correr andar lá na frente. Eu acho que a educação é o caminho, de fato, por mais que seja clichê, é importante entender isso. Com certeza. Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui comigo. Muito obrigada. Adorei a nossa conversa. Voltem sempre, viu? A você de casa também. Obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto